As obras de fantasia de C.S. Lewis vão muito além de As Crônicas de Nárnia, e é sobre isso que a gente conversa hoje. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a T.T. Lewis, a nossa playlist mensal que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack de C.S. Lewis. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e quando eu apareço por aqui é com novidade. E esse ano eu trouxe para vocês muita obra de fantasia, e hoje fechamos o ano com um vídeo levíssimo, mostrando um pouquinho de cada obra de fantasia de C.S. Lewis e contando um pouquinho para vocês sobre o que ela aborda, quando ela foi publicada e minhas impressões sobre a leitura também. Então, já que estamos falando de um vídeo levíssimo, gostoso de assistir, já clica aqui, comece a seguir o Tolkien Talk, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, e já deixe seu comentário. Comenta aqui, qual é a primeira obra de fantasia que passa pela sua cabeça quando nós falamos de C.S. Lewis? Muito provavelmente seja As Crônicas de Nárnia, só que C.S. Lewis tem uma vida recheada de obras de fantasia. Então, eu dividi para vocês em quatro categorias, começando por fantasia cristã adulta, ficção mitológica, ficção científica e As Crônicas de Nárnia. Se você ainda não conhecia o nosso quadro TT Lewis, eu te convido a conhecer, porque tem mais de 50 vídeos aqui na nossa playlist, todos falando sobre o nosso queridíssimo Jack. Mas antes, nós vamos começar a conversar com fantasia cristã adulta. Nós temos, então, quatro livros nessa categoria, e vamos começar por ele. O número um de vendas, um dos clássicos mais conhecidos. Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Esse livro aqui está no top um de vendas e não é à toa. Ele foi publicado em 1942, e hoje é um livro, assim, referência de ironia e genialidade de C.S. Lewis. Aqui, o Diabo mal danado envia cartas a seu sobrinho Verme Lindo, ensinando a fazer tentações. Nós temos acesso às cartas de mal danado para Verme Lindo, mas nunca à resposta de Verme Lindo. Mas C.S. Lewis fez um trabalho tão bom aqui que nós percebemos exatamente sobre o que eles estão falando. Esse livro se encaixa em fantasia apologética também, porque fala muito sobre comportamento cristão, sobre várias situações da nossa vida que, na verdade, têm procedência do maligno. E aqui é legal porque eles trabalham bem ao contrário, em que o pai deles, na verdade, seria o mal e o inimigo seria Deus. Eu diria que esse livro pode ser, com certeza, o seu primeiro livro lido de C.S. Lewis, porque tem uma leitura fluida, passa rápido, é engraçada e muito fácil de ler. Certamente é bem compreensível, porque ele está no top um de vendas do autor, porque é excelentíssimo. E agora, continuando com fantasia cristã adulta, nós temos O Grande Divórcio, que foi publicado em 1945, três anos depois de Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse livro tinha o título antes de O Grande Diabismo e agora O Grande Divórcio, isso porque o título original é The Great Divorce. E aqui nós temos, então, passageiros, inclusive C.S. Lewis é um passageiro, dentro de um ônibus, viajando do inferno para o céu. É um livro que fala muito sobre a escolha entre o lado do bem e o mal, sobre julgamento e até mesmo graça. A grande sacada do livro e de C.S. Lewis foi que os portões do inferno estão trancados para dentro. E nas próprias palavras do autor, se insistirmos em manter o inferno ou mesmo a terra, não veremos o céu. Se aceitarmos o céu, não seremos capazes de reter nem mesmo as menores e mais íntimas lembranças do inferno. Esse livro tem uma escrita bem fluida, um pouco menos que Carta de um Diabo a seu Aprendiz, mas é um livro muito pequeno. É fácil de ler, fácil de compreender também, mas eu não deixaria ele como o primeiro do autor. Eu colocaria, quem sabe, em segundo, segunda obra de fantasia, terceiro, mas é um livro bem legal. Ainda nessa pegada mais adulta, nós temos A Torre Sombria. Fiz essa primeira leitura este ano e eu gostei muito. Adorei esse livro aqui. A Torre Sombria, na verdade, é uma série de contos terminados e inacabados de C.S. Lewis que virariam uma grande fogueira. O que aconteceu é que, com a morte do autor em 1963, em 64 estavam fazendo uma limpa na papelada e o jardineiro, então, ligou para o Walter Rupert e perguntou olha, você tem interesse desses escritos aqui de C.S. Lewis? Com certeza, ele tinha e encontrou vários contos, né? Dos quais estão aqui também. A Torre Sombria é o nome do primeiro conto, então, eles não foram escritos em 66, mas foram publicados em conjunto aqui em A Torre Sombria, que antes tinha o nome de A Torre Negra, mas Sombria faz muito mais sentido porque é referência a um poema que o autor cita neste conto também. Eu achei esse livro aqui muito fácil de ler, porque você fica instigado a continuar o conto, você quer saber o que vai acontecer, mas, infelizmente, alguns contos não têm fim. Então, fica da nossa parte dar um fim para todos eles, mas é bem legal porque existem alguns comentários do Walter Rupert ali falando como que, provavelmente, C.S. Lewis teria terminado. E essas obras que eu mencionei até agora, Carta de um Diabo, Seu Aprendiz, O Grande Divórcio e A Torre Sombria, já estão resenhadas aqui no canal, lá no T.T. Lewis 12, 5, e T.T. Lewis 31 também. Eu fiz a resenha de dois e o Cesar fez a resenha de O Grande Divórcio porque ele é muito fã dessa obra. E agora, para finalizarmos Fantasia Cristã Adulta, nós temos O Regresso do Peregrino, uma das capas mais bonitas da edição especial. O Regresso do Peregrino, nas palavras do próprio C.S. Lewis, é uma continuação do clássico O Peregrino, de John Bunyan. Na verdade, então, nós precisamos ler O Peregrino antes de ler O Regresso do Peregrino para que tudo faça mais sentido. Mas aqui, então, o C.S. Lewis continua a história do cristão, que é o personagem que vai passando por diversos desafios da vida cristã. E esses desafios são como se fossem lugares no mapa, lugares que ele precisa passar para chegar à eternidade. Então, no livro, o C.S. Lewis discute correntes teológicas, desafios cristãos da época, mas essa fantasia eu ainda não li. Eu tinha falado num vídeo anterior que eu terminei todas as fantasias de C.S. Lewis, eu estava comemorando, mas eu havia me esquecido de O Regresso do Peregrino. E eu confesso para vocês, mas guardem segredo, é porque tem que ler O Peregrino antes, e eu comecei, e eu não consegui continuar ainda, mas eu prometo que esse livro será resenhado com muita glória. Então, agora nós encerramos Fantasia Cristã Adulta, e abrimos uma nova categoria de ficção mitológica, com o que eu considero uma das fantasias mais inteligentes de C.S. Lewis. Até que tenhamos rostos. Gente, eu não sei descrever o quanto eu fiquei apaixonada por essa releitura do mito de Cupido e Psique. Antes de começar a ler, então, Até que tenhamos rostos, eu li a história de Cupido e Psique em um livro chamado Livro de Ouro da Mitologia. Eu ainda não tinha visto, mas no final desse livro aqui tem um apêndice contando o mito deste casal, mas eu achei no livro externo um pouco mais completo do que está aqui. Mas diferente, então, do Regresso do Peregrino, que é uma continuação, nós temos, até que tenhamos rostos, que é uma releitura. Porque o que acontece? A história de Cupido e Psique foca bastante neste casal, mas o que C.S. Lewis fez nessa obra aqui, uma ficção mitológica, foi focar em Orual, irmã de Psique. Acontece que Psique era conhecida por sua beleza e o livro é muito enfático em relação a isso, que ela chamava muita atenção de tão linda que ela era. E Orual não era. Então, era uma irmã que tinha aquela super proteção pela sua irmã Psique tão amada, tão carinhosa, e era uma menina, assim, de ouro, só que ela era rejeitada por sua feiura. Nós temos aqui, então, uma história de ciúmes, de inveja, de um amor possessivo, da busca pelo amor e daquela conquista a todo custo. E sério, gente, esse livro é maravilhoso. É uma leitura muito fluida, porque você quer saber o que vai acontecer. Entendam como um elogio não parece uma fantasia de C.S. Lewis. E não é que é assim, poxa, é tão bom que não parece. Não, justamente não parece, porque C.S. Lewis era tão bom que ele conseguia ser muito plural. Ele consegue escrever Nárnia, ele consegue escrever A Torre Sombria, e ele consegue escrever uma ficção mitológica como ninguém. Esse livro é demais, demais mesmo. Só que, assim, as ficções, as fantasias que eu falei até agora, são adultas, e eu considero este daqui adulto também. Não é porque a classificação indicativa é 18+, mas é porque eu acredito que os temas discutidos aqui é para um público mais maduro, quem sabe 20, 25 anos, 30 anos, assim como eu tenho. Acredito que vai agradar mais esse tipo de público do que um público mais adolescente, que às vezes procura por uma fantasia, mas de fato, não é. Ó, tá no meu top 5 de leituras de C.S. Lewis. É excelente. Vocês já viram tanto que eu gosto. E sim, você já pode ver a resenha completa lá no TT Lewis, número 22, porque eu resenhei esse livro aqui, e minha vontade é de conversar muito sobre ele junto com vocês. E agora, encerrando ficção mitológica, que na verdade só tem essa obra, nós vamos falar sobre ficção científica com a tão conhecida trilogia cósmica. Aqui na nossa playlist de Lewis, você encontra quatro vídeos a respeito da trilogia cósmica. O primeiro é conversando das diferenças das edições de 2019, que são volumes individuais, e do volume único de 2022. Os outros são as resenhas, então, TT 19, 20 e 21, você encontra as resenhas das três obras que nós vamos conversar melhor agora. Eu sou uma leitora do time volumes individuais. Você encontra ali no meu cenário o volume único da trilogia cósmica, mas estou aqui com o volume individual que, inclusive, virou relíquia. Se você encontrar para comprar, compre, porque essas edições não serão mais feitas e eu consegui, mas com muito trabalho, essa trilogia em volume individual. E estou aqui com o meu primeiro volume, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, além do Planeta Silencioso. Da trilogia toda, este daqui é o meu favorito e eu vou te explicar o porquê. Sabe o que eu falei sobre ser livros mais maduros? Essa trilogia aqui certamente é. Não é uma fantasia leve, vou sentar na rede e vou ler muitas páginas agora. O primeiro livro é desse jeito, os outros dois certamente não. Aqui, em Além do Planeta Silencioso, o professor filólogo estudioso das palavras é o William Ransom, viaja para Marte em uma missão que nem ele entende muito bem. E quando ele chega lá, ele se depara com espécies que não conhecem o mal, que encaram a morte de um jeito diferente que nós encaramos então é um mundo em que realmente há paz. Só que o seu inimigo viaja junto com o William Ransom e esse inimigo, o mal aqui na trilogia cósmica é revelada, é mostrada como mal. O mal é muito maldoso, entende o que eu quero dizer? E esse primeiro livro aqui foi publicado em 1938. Perelandra, que é o segundo volume, foi publicado cinco anos depois, em 1943. E agora nós temos essa viagem para Vênus e Vênus não conhecia o pecado, o mal não havia entrado ali. Então, Elwin encontra um mundo em que tudo floresce, em que tudo é lindo e ele se encontra com uma dama verde. O que é muito incômodo nesse livro aqui é que o mal chega e começa a fazer tentações e na verdade essas páginas são muito longas, então você vai se deparando com aquela maldade que é tão má e vai gerando um sentimento de agonia, de angústia dentro de você e é aquilo que eu falo, somente um autor muito bom para gerar esse tipo de sentimento de pressa, de ansiedade, de até medo junto com essa trilogia aqui. Então, eu diria assim, que além do Planeta Silencioso, é um livro gostoso de ler. Perelandra não é um livro gostoso assim de você ler, sabe? Mas é uma trilogia que eu reconheço a qualidade. mas então nós temos muita descrição de cenário, um cenário muito rico e a exploração então de vermos um mundo não conhecido, não habitado por seres humanos que caíram em pecado também. E agora nós temos o encerramento da trilogia cósmica com aquela Fortaleza Medonha. Da trilogia cósmica, este é o único livro que se passa na Terra, a história acontece por aqui mesmo. E na verdade aqui é a última batalha, a batalha final em que o L. Ransom reúne os bons para lutar contra os maus. Estamos falando de um livro muito grande de praticamente 500 páginas e é aquele livro denso, aquele livro pesado. Eu preciso ressaltar a beleza desses livros. Capa dura nos três, Folhas Marfim, gostoso de ler nesse tipo de livro assim, sabe? Uma pena que agora não temos mais o volume único, mas olha só, ficou para colecionador mesmo e é um prazer falar assim, eu tenho. Mas, caso você esteja conhecendo a trilogia cósmica agora, você tem acesso ao volume único também. E não se esqueçam, o link de todos os livros estão aqui pelo link de associado do TT, na nossa descrição. E depois de oito livros, talvez você esteja se perguntando, tá, mas cadê Nárnia? Chegou o momento de As Crônicas de Nárnia e percebam que o nome dessa categoria é Nárnia, porque nós estamos falando de Nárnia. como encaixar esses livros em qualquer outra categoria que não seja uma categoria para eles mesmos. Então, olha só, eu mostrei para vocês mais ou menos a sequência de você ler esses livros, começando ali pela fantasia cristã adulta, quem sabe, até que tenhamos rostos, é legal também, mas a trilogia cósmica eu deixaria por último devido à densidade. Agora, As Crônicas de Nárnia você pode ler a qualquer momento da sua vida e a qualquer momento você conhecendo C.S. Lewis ou não. E nós temos aqui então as resenhas das sete obras todas já no novo lançamento, nas edições que saíram neste ano e eu te convido a assistir. Vai do T.T. Lewis 24 até o 30. Então, foram os vídeos lançados ao longo de sete meses que eu peguei pesado junto com vocês lendo, relendo As Crônicas de Nárnia. E esses vídeos foram liberados na ordem de lançamento que foi a mesma ordem que C.S. Lewis lançou e escreveu os livros. Porém, existe uma ordem cronológica e hoje no vídeo eu vou mostrar os livros na ordem cronológica para ficar diferente da nossa playlist. Vou começar pelo Sobrinho do Mago. Gente, esse daqui é meu livro favorito de As Crônicas de Nárnia porque aqui você descobre como Nárnia foi criada, de onde veio Aslan e o poste, por que ele está lá em Nárnia e o guarda-roupa. É feito de quê? Quem é o mago? Quem é o sobrinho? Então, aqui você encontra uma história cheia de aventura, leitura muito fluida, livro muito, muito lindo, até porque aqui nós temos ilustrações canônicas, são ilustrações que se passam, a história aqui está falando sobre essa ilustração, a ilustração te ajuda a imaginar. Então, os livros são maravilhosos. Esse daqui é assim, A Cerejinha do Bolo de As Crônicas de Nárnia. Seguimos por O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, um livro extremamente emocionante. Sim, O Sobrinho do Mago nós encontramos muita aventura. Aqui nós encontramos uma história que tem aventura também, mas uma história mais calma, uma história mais bonita, uma história mais linda, assim, umas entrelinhas com o cristianismo que é maravilhoso, assim. Nós temos adaptação cinematográfica deste livro aqui e ele é meu top 2 de As Crônicas de Nárnia e foi o primeiro livro lançado, uma leitura muito fácil, muito fluida. Quer ler para o seu bebezinho ali? Pode ler para ele, mas com certeza encanta o público adulto, As Crônicas de Nárnia tem todo um brilho, né? Terceira obra em ordem cronológica, O Cavalo e Seu Menino. Eu confesso que O Cavalo e Seu Menino na primeira leitura foi um livro dificílimo de ler e agora na releitura eu falei, poxa, é bem interessante essa obra aqui. Não é uma das minhas obras favoritas de As Crônicas de Nárnia, mas ela tem o seu o seu quê? Da história ali? E aqui você conhece a história do Cavalo Bri em busca pela liberdade junto com outros dois personagens bem importantes. Vale ressaltar que essa crônica aqui é a única que se passa com pessoas de dentro de Nárnia. As outras histórias, nós temos o Clã e da Terra indo para Nárnia, né? As pessoas, os personagens. Aqui não, é uma história que se passa já lá dentro. E olha, tem ensinamentos muito bons aqui como humildade, valentia, honra, então, cheio de virtudes. E agora, o que eu considero uma das obras mais importantes de As Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia. O Príncipe Cáspia é uma peça muito chave na história de As Crônicas de Nárnia. Aqui é o momento que a gente conhece o Príncipe Cáspia e ele participa de outros livros também. O que acontece é que o Príncipe estava ali em um reino em que o tio dele era um ditador, digamos assim. E a partir do momento em que o filho do tio dele nasce, o tio dele começa a caçar Cáspia para que ele não seja o rei verdadeiro de Nárnia, porque era para ele ser. Então, aqui é uma história com muita aventura. Nós percebemos até um reflexo no filme de ser uma história mais sombria, com mais mistério, com mais inimigos e isso é bem legal. É visto também em Príncipe Cáspia. Agora, um dos meus favoritos também, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Gente, esse livro aqui para mim é o mais bonito em termos de capa, em termos de cores. Olha essa contracapa aqui com o peregrino da Alvorada, que é o navio em que eles estão navegando. E aqui nós temos o personagem, aquele sarro do Eustáquio, que é um personagem tão chato, mas tão chato, que chega a ser muito legal e super engraçado também. Essa história tem todo um brilho, é muito legal, Príncipe Cáspia aparece de novo, então entende a ordem cronológica. Príncipe Cáspia foi apresentado e ele está aqui novamente. E nessa história aqui, nós temos apenas dois dos irmãos Pevence e dois já estão mais velhos para entrar em Nárnia novamente. Gosto muito, eu diria que está ali no meu top 3 das obras. E para encerrar, com chave de ouro, A Última Batalha. Se você lê Céssie Lewis e As Crônicas de Nárnia com os olhos cristãos, aqui tem muitos elementos cristãos e eu diria que tem mais do que em Um Leão a Feiticeiro e o Guarda Roupa. E aqui, como diz o nome, é a última batalha de As Crônicas de Nárnia. E Céssie Lewis fecha todas as pontas. Não fica, ao meu ver, assim, a nossa responsabilidade de fechar alguns pontos da história, porque ele coloca os pingos nos is e eu gosto bastante disso. O que acontece aqui é que um macaco manhoso induz o burrinho confuso, um jumentinho, a colocar uma vestimenta de leão e se passar por Aslan. Então, aqui tem bastante escravidão, tem muitas batalhas até fechar, assim, as Crônicas de Nárnia com chave de ouro. Então, as Crônicas de Nárnia você precisa ler com toda certeza e entre a ordem cronológica e a ordem de lançamento, eu prefiro a ordem de lançamento. Como que você prefere? Me conta, mas eu quero saber o porquê. Qual das ordens você prefere? Eu prefiro a ordem de lançamento para não pegar alguns spoilers importantes ali em O Sobrinho do Mago. Não ler ele em primeiro. E acabaram as obras de fantasia do autor. Eu queria ter uma lista imensa de 40 obras para mostrar para vocês, mas ao total foram 15 obras e eu espero que você assista as resenhas já disponíveis aqui. Só falta O Regresso do Peregrino, mas eu prometo que eu vou fazer e posto aqui nosso TT Luz. E os links de todos os livros já estão aqui na descrição e não se esqueça, comprando por este link você ajuda muito o TT a crescer sem custo adicional para você. E existem outras formas de ajudar no nosso canal também e estão todas aqui na descrição. Dessas obras eu indico todas, com certeza. Vale a pena você explorar as obras de fantasia do nosso queridíssimo Jack que escrevia de um jeito tão genial e que encanta nossos corações até hoje. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Então clica aqui, se inscreva, ativa o sininho, aperta todos os botões aqui, porque isso ajuda a subir muita relevância do canal e deixe seu comentário que eu quero saber de você, o que você acha das obras de fantasia, quais você já leu e o que você achou desse vídeo aqui também. Se você ainda não conhece o Falei Com Amor te convida a conhecer. Em faleicomor.com.br você encontra todo o meu trabalho. Tem clube do livro, tem podcast e ano que vem tem muita novidade no Falei Com Amor também. Ano que vem estou aqui batendo ponto no nosso quadro tão especial e foi um prazer passar mais um ano junto com vocês. Boas festas, um ótimo ano novo e em janeiro eu te espero. Um beijo da Gabi e até ano que vem. Um beijo da Gabi e até ano que vem e aí